o rio fala galera beleza já tem aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 10 vezes eu tenho aqui para vocês um vídeo super da hora de como viver dentro dessa série vocês estão curtindo aí já teve vários vídeos dessa série se vocês não viram tá aí no canal lembrando que já teve dois vídeos além desse aqui no canal hoje tá falando do meu servidor quem não sabe lançar um servidor o IP tá na descrição aí pirata original versão 1.8 para todos poder jogar aí tá tem vários minigames lá para vocês jogarem então todo mundo vai entrando lá depois vocês vão assistir nesse vídeo e vai assistir lá e o outro vídeo foi de Pokémon Evolútil que ó eu fui trollado gente se vocês quiserem ver como foi a trollagem vai ver aí no canal também o vídeo de Pokémon Evolútil porque tá da hora também fechou então galera hoje eu tô aqui no vídeo de como viver da Alerquina como viver dentro da Alerquina no Minecraft já tô até vestir aqui a Alerquina o outro da Alerquina gente tá então se vocês querem ver assiste esse vídeo até o final e se você curte a Alerquina coloca a hashtag Alerquina aí nos comentários comentários que vai ajudar bastante aí no engajamento do vídeo então todo mundo vai comentando aí se você não deixou o like nesse vídeo deixa o like aí que é importante segue na minha atenção se a gente tá tudo aí na tela e tá na descrição que é muito mais importante de tudo então se você for novo sobre aqui no canal se inscreve e marca o sininho para vocês não perderem nada nada que venha acontecer aqui no canal porque o YouTube só manda vídeo para quem marca o sininho então marca aí fechou então vamos lá vamos ver como é viver dentro dessa Alerquina já tá ali gente ó gigante meu Deus do céu já dá até medo de chegar perto né galera mas vamos lá vamos chegar aqui para dentro dessa Alerquina aqui e vamos ver como é viver dentro de uma Alerquina eu meu Deus eu juro que eu tô tenso e essa é diferente né a escada para subir estão ficando pobre aqui ó tô ficando pobre para né beleza vamos lá ah é beleza cara eu quero um gênio uma coisa aqui né é boa ó a nossa Alerquina tá chegando na nuvem tá podendo hein tá opa entramos aqui beleza a gente já se deparou com brinquedos aqui ó se você for morar aqui junto com a Alerquina dá para você brincar olha tem um bagulho de briga tem que ser da Alerquina né para ter um bagulho de treta tá vamos ver aqui ah pela primeira vez não sei se vocês já estão vendo esse vídeo dessa série a maioria das vezes a gente encontra banheiro na cabeça do pessoal dos personagens e dessa vez a gente encontra do lado do braço mas também o banheiro você senta aqui lá vamos aqui pronto acabou nem lugar para tomar banho tem mais meu Deus do céu o tamanho desse braço caraca é meio complicado né olha que você deveria estar bem melhor eu ia aqui o que aqui é a cozinha que o fogão é aqui então ou seja tá mal arquitetado aqui tá gente que o armário tá aqui a pia tá aqui e o fogão tá aqui como é que vocês foram é meio complicado né ou a essa Alerquina meu Deus eu não queria tá vivendo essa Alerquina não vocês queriam tá vendo Alerquina vocês queriam comentear isso vocês queriam viver nessa Alerquina eu não queria não só se ela tivesse bem mais estruturada porque tem uma escada aqui eu não vou subir aqui vamos ver o que tá rolando aqui em cima meu Deus do céu tá um tanto tempo você acha que tem aqui seja aqui bom o louco tem um PC gamer meu Deus tá melhor PC que eu mesmo isso aqui o louco três monitor Minecraft aqui aqui tá o canal no YouTube ó ó aqui tá meu canal tem que ver o vídeo aqui ó deixa o like aí ó eu tô vendo que a Alerquina não deixou lá aqui no meu filho ó não pode ser igual a Alerquina não gente tem que deixar o like no vídeo tá e compartilhar em todas as suas redes sociais e é nóis fechou olha tem tem uma cama rosa aqui não dá para dormir aqui não dá para dormir nessa aquela porque aí não é noite né mas eu queria subir lá para cima não dá para subir aqui eu acho que não vai dar para subir não e aí a jamanta aqui não consegue não vai conseguir subir peraí deixa eu quebrar isso aqui aí a gente ai pera eu vou quebrar bom vamos pegar a boca aqui embaixo vamos pegar a boca aqui ó a beleza vamos pegar aqui blocos para a gente tentar subir até a cabeça Alerquina vamos subir até lá fora da Alerquina a gente chegar nas nuvens imagina que louco isso é muito da hora eu poderia estar pegando madeira que um bloco bem mais né mas beleza vai demorar mais também vamos pegar várias terras aqui porque a gente não pode ter preconceito com as terras também não né porque a terra até 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 não enviar as árvores que as pessoas plantam então é sempre importante a gente gostar da terra meu Deus do céu o que eu tô falando da minha minha vida tá vamos pegar mais um pouco aqui rapidão rapidão beleza vamos pegar aqui e se você não deixou o like nesse vídeo deixa aí vamos pegar essa terra que ela está isolada aqui e é porque não pode ficar isolada não tá dando tá bom não vou pegar 30 né meu Deus do céu não é porque eu sou perfeccionista então tá pronto 30 eu tenho toque sobre uma coisa errada inclusive eu tô com toque isso aqui ó pera agora eu tenho que pegar mais duas porque que né já muito esquece de pegar mais duas dano com meu Deus coitado dessa árvore tá tá bom vamos subir né vamos subir eita vamos lá vamos fazer uma dessa desse bagulho aí vamos ver o que tem lá em cima o que você tem lá em cima todo mundo já sabe né que a cabeça não vai ter mais nada eu juro que eu também tô com um toque naquela ali na cabeça escala boiando aqui ó meu Deus eu não vou tá tá deixa eu fiz aí tá dando isso eu vou deixar aí eu prometo que eu não vou olhar eu prometo tá pronto meu Deus do céu tá deixa eu só três esse cara essa daqui eu consegui tirar né pelo menos tá eu vou colocar a terra dentro da cabeça dele aqui né tá bom agora quebra aqui o louco cheguei deixa eu ver aí hein caraca a gente dá para ver o mapa todo praticamente daqui e a gente tá quase na chuva será que eu não consigo entrar não eu não quero nem arriscar meu Deus olha a altura disso aqui caraca olha o braço da lerquina meu Deus e a lerquina você tem terra no seu cabelo tá só para constar meu Deus caraca que da hora dá para ver o mapa todo praticamente aqui ó aqui dá para fazer uma lá a gente vai fazer um pagodinho e tal churrasquinho o louco mas vamos pular aqui uhuuu deixa o like galera e se vocês gostam desse vídeo se vocês curtirem deixa eu só e rapaz eu virei uma sereia menina eu não tava sabendo isso aqui eita tá mas a gente se assistiu curtir esse vídeo mano vou um vídeo curto porque mano a gente já tem dois vídeos além desse aqui no canal então compartilha com seus amigos deixa o like comenta até mas se vocês querem não